Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim testar aqui com vocês truques de beleza que ficam rolando por aí no Instagram Uns truques bem esquisitos, bem bizarros E eu vou mostrar aqui pra vocês se esses truques realmente funcionam ou não funcionam E se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá que é o Que eu tô fazendo vários desapegos pra vocês por lá Pra vocês receberem produtinhos aí na sua casa E é isso meus amores, vamos conferir os truques de hoje O primeiro truque é pra fazer delineado com linha de costura A gente vai precisar apenas de um delineador líquido e linha de costura Eu vou aplicar ali o delineador na linha E vou encostar na minha pele, gente, é muito simples, ó Vou colocar assim e vou puxar um pouquinho pra cima E tchanam, a mágica está feita E depois eu vou colocando ali no restinho pra poder ficar bem certinho E olha só, gente, dá super certo fazer aquela primeira linha Agora vamos pras próximas Ó, eu aplico ali fazendo como se eu estivesse fazendo meu delineado normal E, gente, dá muito, muito certo Eu amei fazer o delineado assim Eu gostei mais de marcar a pontinha do delineado do que fazer essa parte de dentro Essa parte de cima dos cílios é mais dificilzinha Então eu prefiro fazer só a pontinha do delineado com a linha Que dá muito certo Pra você que tem dificuldade de deixar ela bem retinha Dá muito, muito certo Olha só Depois eu venho preenchendo o final do olho E tá pronto! Gente, é muito incrível esse truque Vocês não têm noção É um dos truques que eu mais amei fazer até hoje Ele dá muito certo Agora eu vou fazer no outro olho da mesma forma Eu aplico ali a linha E depois eu venho fazendo a segunda parte E vou preenchendo E tá aí, gente, o nosso delineado com linha Dá super certo E esse truque tá aprovadíssimo, gente Eu amei E vocês, o que vocês acharam? O segundo truque é pra tirar cravos do nariz E fazer a esfoliação A gente vai precisar de uma colher de sal E pasta de dente Eu vou misturar até formar uma massinha E vou aplicar no meu nariz Aqui tá o meu nariz antes de aplicar o produtinho E agora eu venho aplicando em todo o meu nariz Vou esperar agir durante 20 minutos E volto pra fazer a esfoliação Agora com a escova que você não usa mais É só esfoliar o nariz E é só limpar depois Esse é o resultado final E esse truque deixa o nariz bem lisinho Eu gostei em relação à esfoliação Mas na parte dos cravos não tiraram os cravos Eu não gostei Continuaram aí Então não deu certo esse truque O próximo truque é pra limpar o pincel Enquanto você estiver usando A gente vai precisar de uma esponja De lavar a vasilha Quando eu aplico ele, ele fica assim Então eu vou sujar o pincel novamente Pra mostrar pra vocês Como é que vai ficar Depois que eu passar na esponjinha O antes Aí eu venho aplicando ali na esponjinha Com movimentos circulares Bem de levezinho, tá? Olha só o jeito que fica o pincel Gente, fica bem limpinho Quando eu aplico na pele novamente Tá bem limpinho Deu super certo esse truque E é ótimo pra gente Que quer aplicar duas sombras Com o mesmo pincel O próximo truque é pra ensinar A lavar o pincel melhor Esses pincéis de base São bem difíceis de lavar E eu vou aplicar o óleo de coco Antes de lavar Pra ficar mais fácil Eu coloquei num pires E venho colocando ali no pincel Depois eu vou lavando ali na minha mão Só com óleo de coco E só agora que eu aplico O meu shampoo de bebê O sabonete líquido Pra lavar o pincel Eu vou lavando como eu faço normalmente E depois é só enxergar Gente, eu não vi diferença nenhuma Colocando óleo Eu acho que só gastou produto a mais E ficou bem chato de lavar Não gostei desse truque Não está aprovado E usar óleo antes não dá certo Agora o próximo truque É pra afinar o nariz Usando um garfo Não sei se vai funcionar Porque eu já vi assim Em alguns instagrams E deu certo Em outros não Eu coloco ali Nas pontas mais externas Do garfo O meu bronzer E no meio Eu vou colocar o iluminador Depois eu vou tirar o garfo Pra ver como é que vai ficar E já ficou torto aí E depois eu venho esfumando Essa cor Ó gente Depois de muito, muito esfumar Não deu certo Não ficou bom Ficou uma bela De uma bosta E esse truque Não está aprovado Não tá? Vamos afinar o nariz De outro jeito Bom gente Vocês viram aí Que alguns funcionam E outros não funcionam Se vocês quiserem mais vídeos assim Clique bastante aí no joinha E se inscreve aqui no canal Um super beijo E até amanhã Um... Tchau 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 Tchau